Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem! Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, quinta-feira, 19 de novembro. Confira os destaques desta edição. Solenidade marca os 183 anos da Brigada Militar. A mulher na política, Ana Oliveira, fala sobre os desafios de ser vereadora. A Assembleia Gaúcha autoriza descontar do salário de servidores o auxílio emergencial recebido indevidamente. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. E nós começamos essa edição falando de polícia. Durante a tarde da última quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar recebeu informação de indivíduos armados em um conhecido ponto de tráfico localizado na rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Progresso. Os policiais deslocaram ao local e efetuaram a abordagem de dois indivíduos, com os abordados ambos, com 17 anos de idade. Foram localizados dois revólveres calibre .38 carregados com cinco munições em cada arma. Uma porção de maconha pesando 54,4 gramas, duas buchas de cocaína e R$ 1.857,00 em dinheiro. Ainda no local do fato, os policiais receberam informação de que na residência de um dos abordados haveria outras armas e drogas. Na rua Antônio Gauer, lá no bairro Aeroporto, os policiais deslocaram neste endereço e efetuaram a abordagem de duas mulheres, uma de 19 anos de idade e outra de 28 anos. Na residência, foi localizado um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e mais 11 munições intactas, calibre .38. Uma pistola calibre 7,65, 35 munições intactas, calibre .32, duas munições intactas, calibre .12 e R$ 1.018,00 em dinheiro. Diante dos fatos, os menores foram apreendidos e os maiores de idade foram presos e encaminhados à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Aos maiores de idade, sendo ouvidos e após encaminhados ao presídio estadual de Erechim, local em que permanecem à disposição da justiça. Os menores foram ouvidos e foram liberados. Para celebrar os 183 anos da Brigada Militar e também Dia da Reserva Altiva e Dia da Bandeira, foi realizado na manhã desta quinta-feira uma solenidade no Batalhão da Brigada Militar de Erechim. Prestigiaram o evento autoridades, corporação e também a imprensa. Acompanhe. No dia em que a Brigada Militar celebra seus 183 anos de história, foi realizado uma solenidade no 13º Batalhão de Polícia Militar de Erechim. No dia 12 de novembro, é comemorado o Dia da Legião da Reserva Altiva da Brigada Militar. Hoje, a Brigada Militar prestou uma homenagem aos policiais militares que, no decorrer deste ano, passaram a fazer parte da Reserva Remunerada da Brigada Militar. Conheça os homenageados. O 2º Sargento da Reserva Remunerada, Volmiro José Aminheim. O 2º Sargento da Reserva Remunerada, Luís Adelar Silveira Silva. O 2º Sargento da Reserva Remunerada, Jacir Nelson Lunardi. O 2º Sargento da Reserva Remunerada, Volney Luiz Borpolon. O 2º Sargento da Reserva Remunerada, Adelis Antônio Gagliazzi. E o 2º Sargento da Reserva Remunerada, Luiz Alberto Amaro. O Major Wilson Lerice Conelo, Comandante do 13º BPM. E o Major André Conigone, Subcomandante do 13º BPM. O Major Alessandro Vicente Bauer, Comandante dos Bombeiros de Erechim. E Conselheiro da Liga de Defesa Nacional. E também o Sr. Reginaldo Tonon, Chefe do Posto da Polícia Rodoviária Federal de Erechim. E Conselheiro da LBN. E o Sr. José Gelson Miola, Presidente do CIN de Lojas e Membro da Liga da Defesa Nacional. Em alusão ao Dia da Bandeira, foi realizada a incineração da bandeira nacional. Conforme prevê o artigo 32 da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971. As bandeiras nacionais em mau estado de conservação devem ser entregues a qualquer unidade militar para que sejam incineradas no Dia da Bandeira, segundo o cerimonial de colher. A Brigada Militar homenageou o Sr. Mário Cavalletti como amigo da Brigada, com uma menção honrosa que destaca amizade, apoio e ajuda em ações realizadas pela corporação. O certificado de amigo da Brigada Militar é a justa homenagem da corporação entregue anualmente aos cidadãos merecedores em razão dos inestimáveis serviços prestados à corporação e à segurança pública. Em seu pronunciamento final, o major Wilson Seconello destacou o importante trabalho realizado pela Brigada Militar nestes 183 anos, bem como suporte dado a comunidades na elucidação de ocorrências, apoio em serviços e campanhas realizadas. O 13º está sempre à disposição de todos. Agradecer aqui os policiais militares que estão aqui da ativa e os que já estão no merecido descanso da Brigada Militar, mas em atividade em outras missões. Agradecer a todos e levem aos demais integrantes do 13º BPM e também aos integrantes da Reserva Ativa. O reconhecimento e agradecimento ao comando do 13º, nossos oficiais, a cada um de vocês. A nossa sociedade aqui é representada por grupos seletos de integrantes da nossa comunidade, a imprensa aqui noticiando. Então, mais uma vez, se a gente ficasse amanhã todos dizendo muito obrigado e agradecendo o esforço de todos, ainda seria pouco por toda essa mobilização que sempre fazem para reconhecer o nosso trabalho. Em um segundo momento, aconteceu a inauguração do Espaço do Saber. Um espaço onde o efetivo possa ter acesso ao acervo literário do batalhão. O local também será destinado aos filhos dos policiais militares. O comando do 13º BPM, com o objetivo de criar um espaço onde o efetivo possa ter acesso ao acervo literário do batalhão, restaurou uma sala junto ao hall de entrada do prédio, onde os servidores ativos e inativos possam usufruir do espaço para leitura e momentos de lazer. O local também será destinado aos filhos dos policiais militares, nos momentos em que os nossos colaboradores necessitem de trazer seus filhos ao ambiente do quartel, pelos mais diversos motivos, como a impossibilidade de fechar com familiares, férias escolares, feriados e ausência de cuidadores. O Espaço do Saber poderá ser utilizado, quando necessário, como sala de reunião alternativa, ampliando os espaços para reuniões. Ainda, o local servirá como sala de acolhimento para o efetivo do batalhão, enquanto aguardam o início dos cerimoniais e solenidades do BPM. O Espaço do Saber recebeu do comandante da Polícia Rodoviária Federal de Erechim a obra O Pacificador, para que faça parte do acervo do espaço. Autoridades presentes destacaram a importância deste momento, bem como o aniversário da corporação. A Brigada Militar é uma história de quase dois séculos, são 183 anos de excelentes serviços prestados à comunidade do Rio Grande do Sul, tendo uma história que se confunde com a própria história do Rio Grande do Sul. Muita determinação, muita coragem, muito empenho. E nós, especialmente na nossa região de Erechim, nós temos uma satisfação imensa em poder estar integrados à Brigada Militar, especialmente através do projeto Sentinela, e hoje estar colhendo os frutos em termos de uma cidade, uma região com índices de segurança perfeitamente aceitáveis, comparado às demais regiões do Rio Grande do Sul. Trabalho da Brigada Militar, sem sombra de dúvidas, muito eficiente. Essa valorosa Brigada Militar, nós queremos dar o nosso cumprimento em nome do Conselho, da nossa diretoria, pelos 183 anos que completa hoje de atuação, de competência, de integração especial aqui em Erechim, que nós temos o orgulho de termos aqui uma polícia integrada de verdade, que a Brigada Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Poder Judiciário, Poder Ministério Público, Executivo, Legislativo, a comunidade com as instituições de classe. Felizmente, aqui em Erechim, nós estamos muito bem, inclusive com esse comando da Brigada aqui, com os seus subordinados. Queremos aqui, então, parabenizar os 183 anos que completa hoje, que estamos aqui participando. Com grande satisfação que nós estamos fazendo essa cerimônia no dia de hoje, para valorizarmos os nossos policiais militares que já se aposentaram, a gente chama de integrantes da Reserva Altiva da Brigada Militar, como também reconhecemos o trabalho dos PMs de destaque, são os policiais que estão em atividade e que também tiveram uma ação meritória. Na verdade, todos eles são, digamos assim, merecedores do reconhecimento da Brigada Militar, do 13º BPM e também da comunidade. Mas alguns acabam se destacando um pouco mais, e infelizmente a gente não tem a oportunidade de fazer o agradecimento, o reconhecimento para todos, de forma, digamos assim, de tamanho destaque. Então a gente acaba escolhendo aqueles que tiveram resultados bastante acima da média, pessoas que se dedicaram inteiramente às ações da Brigada Militar e do 13º BPM. Também é a oportunidade de nós homenagearmos a nossa corporação, que na data de ontem completou 183 anos. Nós estamos fazendo a atividade na data de hoje, dia 19 de novembro, por conta também da cerimônia que faremos depois mais a nível interno, ao meio-dia, de hasteamento da bandeira nacional, por conta do dia que é dedicado a ela. Também é a oportunidade de nós, nesse dia, fazermos a inauguração de um pequeno espaço, de um pequeno local que nós denominamos de Espaço do Saber, que é uma pequena biblioteca, é um local onde nossos policiais poderão ter acesso algumas obras literárias, algumas mais antigas, históricas, algo importante para também nós conhecermos a história da corporação, do nosso batalhão e de toda a região, e especialmente de Erechim. Também material mais moderno para que facilite também a ampliação dos conhecimentos dos nossos policiais e visitantes, como também esse espaço servirá, de forma multifuncional, digamos assim, para acolher os filhos dos policiais militares quando eventualmente precisarem vir junto com seus pais, por algum motivo, que não puderam permanecer na creche ou alguma outra situação. Também vai ser um local de acolhimento dos nossos policiais, enquanto aguardam as cerimônias militares do nosso quartel. Então a ideia é a gente oportunizar também nesse dia de agradecimento, de reconhecimento do aniversário da Brigada Militar, de reconhecimento do trabalho dos nossos policiais militares, sejam os aposentados, que a gente chama de reserva altiva, sejam os que atualmente estão trabalhando no batalhão. Mas o mais importante de tudo é termos, mesmo com um grupo pequeno, por conta da pandemia, termos a oportunidade de fazer com que a comunidade venha nos visitar. Sabemos que essa comunidade local e regional tem um apreço e uma consideração muito grande pela Brigada Militar e pelo 13º BPM, mas, infelizmente, por conta da pandemia e todas as questões do protocolo de saúde, só podemos convidar um número muito reduzido de pessoas, com todos os cuidados necessários. E, por último, então, agradecer os meios de comunicação, plataformas virtuais, todos os integrantes da imprensa, que, de uma forma ou de outra, estão sempre valorizando o trabalho da Brigada Militar, sempre dignificando a atuação dos nossos policiais militares e divulgando as nossas ações positivas. E também, às vezes, quando necessário, também algumas situações que não sejam tão agradáveis assim, mas isso faz parte também da nossa sociedade. Então, finalizo aqui dizendo muito obrigado a toda a comunidade de Erechim, de todo o Alto Uruguai, de toda a região, a todos os policiais militares que integram o nosso batalhão, sejam eles da Reserva Altiva, que já cumpriram o seu papel, ou aqueles que estão atualmente trabalhando conosco. Nós temos uma funcionária civil também que presta um serviço de muita qualidade para nós. E essa comunidade em geral que, através do meio de comunicação, através das atividades de divulgação que, gentilmente, estão sempre à disposição da Brigada Militar e do 13º BPM, que fazem com que a sociedade toda entenda o papel da Brigada Militar, entenda as nossas dificuldades, se solidarize conosco e também venha, nessas datas comemorativas, prestigiar conosco as nossas atividades de, digamos assim, de aniversário e festividades no sentido de agradecer essa participação de todos. Então, fica aqui o nosso muito obrigado e nos colocamos sempre à disposição do 13º BPM da Brigada Militar. No próximo bloco, você confere A Mulher na Política Ana Oliveira fala sobre os desafios de ser vereadora E a Assembleia Gaúcha autoriza desconto do salário de servidores referente ao auxílio emergencial recebido indevidamente E nós também falamos sobre a previsão do tempo para sexta-feira Já retornamos Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local Cuidado completo para você e seus funcionários Soluções que combinam com o seu negócio Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio Superar este momento juntos Esse é o plano Vem aproveitar Vem pro aniversário Master Aqui tem festa todo dia Confira as ofertas Batata inglesa branca 2,99 kg Vem vissa excelsior 1 kg 14,99 Suco de uva saltão 9,29 No Master mais vantagens Leite ninho ou molí com litro 3,69 Café Grêmio Winter 150 gramas 6,98 Cerveja da dobir por mal de latão 2,79 Se for dirigir, não beba Vem pro aniversário Master Aqui tem sorteio todo dia Sabia que agora com o Cicred Você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app Escolhe o QR Code Digite o CPF E-mail ou celular No Pix é muito fácil Vem experimentar A escolha é sua É sua A escolha é sempre sua É sua É sua A escolha é sempre sua Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Cicred E pague como e onde quiser A escolha é sempre sua E a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade na tarde da última quarta-feira O projeto de lei complementar de 224 de 2020 Que autoriza os órgãos e entidades da administração pública direta e também indireta De qualquer dos poderes do Estado Bem como o Ministério Público Estadual O Tribunal de Contas do Estado E a Defensoria Pública do Estado A realizar o desconto na remuneração do valor referente ao auxílio emergencial Recebido indevidamente De acordo com a proposta Os valores descontados serão restituídos à União A Controladoria Geral da União identificou cerca de 3.500 vínculos entre servidores aposentados e pensionistas Civis e também militares do Estado Que receberam irregularmente o benefício instituído pelo Governo Federal O auxílio emergencial de parcelas de R$ 600 É destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados Diante da crise gerada pelo distanciamento social necessário no combate à disseminação do novo coronavírus Ela foi eleita com 2.032 votos no último domingo Ana Oliveira sempre foi uma mulher comprometida e dedicada em tudo o que se propõe a realizar O resultado do seu trabalho foi confirmado pelo apoio que recebeu dos eleitores E a certeza que fará uma gestão voltada para o bem-estar de todos os erestinenses Acompanhe a nossa entrevista com a vereadora mais votada Está aqui conosco hoje a vereadora eleita, Ana de Oliveira Ana, bem-vinda à TV Erechim novamente Bem-vinda à Câmara de Vereadores também A esse trabalho bonito que tu se propõe a fazer E eu tenho certeza que fará com muita maestria Bem-vinda Muito obrigada, Sandra É um prazer enorme estar aqui com vocês conversando, dialogando com a sociedade E esperamos desenvolver esse trabalho de uma forma unida, de uma forma conjunta com toda a sociedade Então estamos já nos colocando à disposição de todos Isso aí, e assim eu como mulher, eu acho que todas as mulheres agora se sentem representadas Esses 2.032 votos eu tenho certeza que a maioria foi mulher Mulher precisava de uma posição, precisava de uma outra mulher que nos representasse na Câmara de Vereadores E eu tenho certeza que tu vens com esse propósito De olhar para a mulher, para a mulher empreendedora Hoje inclusive é o dia da mulher empreendedora A mulher que batalha Eu tenho certeza que tu estás com essa proposta também Com certeza, Sandra A questão de gênero e a defesa das mulheres sempre foi um objetivo do meu trabalho Foi uma das minhas motivações de estar trabalhando na área pública De estar inserida na política É de que a gente realmente tivesse essa representação feminina em todos os segmentos Eu acho importante nós estarmos juntos com os homens construindo a nossa cidade Eu sempre digo que a opinião feminina é importante Porque nós temos uma visão ampliada e que contribui E contribui muito para que a gente desenvolva ações Sempre defendi a questão de gênero também Quando vice-prefeita criamos toda uma estrutura, uma rede de proteção à mulher Através da coordenadoria da mulher Então eu recordo que fizemos projetos de capacitação, de profissionalização Que trouxemos para a nossa cidade a delegacia da mulher Que formamos a rede em si Que trouxemos a patrulha Lilás, a patrulha Maria da Penha Então foram ações que a gente desenvolveu em benefício da mulher Dentre tantas outras E nós agora estamos aqui motivados novamente Para que a gente venha atender toda essa demanda que tem Atender esses anseios que a gente precisa também atender E ouvir Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer, Sandra É ouvir a nossa sociedade Dialogar com ela para ver, para sentir Que projetos precisamos construir Que caminhos nós queremos andar para melhorar as condições Melhorar a vida de cada pessoa É para isso que eu estou aqui hoje Contribuindo mais uma vez com a minha cidade Que bom Ana, a gente não imagina a estrutura toda de uma campanha política Esse bate-perna, esse diálogo com as pessoas nos bairros Como foi para ti toda essa experiência mais uma vez? Porque apesar de tu já ser da política É uma campanha nova, é um formato diferente Não teve abraço, não teve toque E as pessoas estão carentes disso Como foi visitar essas famílias? Exatamente Nós tivemos Bom, cada campanha Para cada cargo É um tipo de campanha No meu entendimento A campanha para a vereadora É uma das campanhas mais difíceis que tem Porque veja bem Nós éramos em 250 e poucos candidatos a vereador Para 17 vagas Então a disputa é muito grande E a gente tem que ter toda uma estratégia Para conquistar o voto do eleitor É minha sétima eleição, Sandra Minha sétima eleição Foram quatro para a majoritária Uma para a suplência de senador E duas para a vereador Fui vereadora em 2000 E agora novamente me candidatei a vereadora E tive o êxito de ganhar Cada uma é uma estratégia Cada uma você faz conforme o momento E este era um momento também extremamente delicado Porque todos nós estamos vivendo um momento de pandemia Um momento de restrições Um momento de cumprimento de protocolos Que a gente tem que ter E cada candidato fez a sua estratégia A minha estratégia foi de trabalhar nas redes sociais Tanto Facebook, Instagram, WhatsApp Mas eu dei preferência ao fato de fazer a visita de forma individual Então eu andei na cidade toda Eu revi meus amigos Eu revi famílias com quem a gente esteve partilhando situações Eu revi entidades Conversei, dialoguei E está aí o resultado Então campanha política é trabalho Você tem que focar Você tem que se dedicar E eu não vejo outra forma de você obter sucesso Se não é você realmente abordar o eleitor O teu amigo Convidar as pessoas para participarem desse processo Eu não vejo outra maneira que não seja essa Da gente fazer uma campanha que tenha êxito É claro que a gente tem que ter Em primeiro lugar Um partido que te apoie Um partido que te dê uma estrutura Tu tem que ter Um grupo de amigos Fantásticos, maravilhosos Que te ajudem Então você tem que ter Uma pequena estrutura Mas aliado a isso Você tem É muito importante Que você tenha Uma trajetória Uma história Enfim Que te vincule com a sociedade Então através disso Você tem o reconhecimento também E a partir de janeiro Você assume na Câmara O PMDB fez várias cadeiras E isso vem agregar um trabalho de construção Dentro do município? Com certeza A gente vem ao longo dos anos Construindo o MDB O MDB não somente em Erechim O MDB regional E estamos tendo essas conquistas Que são visíveis para todos E eu digo para você Que a gente dentro do MDB A gente trabalha com um planejamento estratégico Não é um planejamento estratégico para a Ana Não é um planejamento estratégico para o prefeito Polis É para o MDB E ali então surge E se cria as novas lideranças E as candidaturas Nós trabalhamos Pensando Se o MDB vai ter candidato a prefeito Vai ter candidato a vice Se vai ter candidatura Para deputado estadual Para deputado federal Qual a projeção De quantos vereadores Nós temos que trabalhar Quantos nós vamos ter Mas para isso Nós temos que trabalhar Não é em seis meses Nós trabalhamos os quatro anos Os quatro anos se trabalha Tivemos uma nominata Fantástica Maravilhosa Que na sua somatória Fez com que a gente tivesse Tivéssemos hoje Então a vitória de cinco Cinco vereadores Nós estávamos projetando quatro vereadores Mas tivemos assim A surpresa maravilhosa De termos cinco vereadores E mais ainda o nosso prefeito Então nós estamos muito felizes Estamos muito satisfeitos Agradecidos imensamente A toda uma equipe Uma equipe partidária Uma equipe voluntária Que a gente teve Nós estamos Assim ó Motivados Para continuar trabalhando Para a nossa cidade Com certeza Alguns dos Vereadores eleitos Podem ser chamados Para ser secretário Isso vai abrir espaço Para novos Suplentes Entrarem como vereadores É importante Essa oportunidade Do prefeito Em dar uma secretaria Para um vereador Ou o vereador Deve permanecer No gabinete Olha É uma prerrogativa Do prefeito Obviamente Procurar Buscar pessoas Que tenham conhecimento técnico Naquela área Enfim E De repente Ele é um vereador eleito Então Acho que de direito Ele poderia requisitar Essa pessoa Que tem esse conhecimento Para vir contribuir Numa secretaria Eu particularmente Irei ficar Na Câmara de Vereadores É uma opção Minha Que já Conversei Com o meu partido Já conversei Com o meu prefeito Também De Desenvolver Esse trabalho Junto à Câmara De Vereadores Porque Entendo Ser o momento Que Eu estou passando Hoje De amadurecimento De experiência Que adquiria Ao longo do tempo De vínculos Que eu estabeleci Também Durante todo esse tempo Que eu posso Contribuir Muito mais Do que se estivesse Dentro de uma secretaria Sandra Então O meu desejo Hoje É de permanecer Na Câmara de Vereadores Se o meu prefeito Entender Que eu posso Colaborar Em outro espaço Eu irei colaborar Mas a minha vontade Hoje É de estar Na Câmara de Vereadores E de continuar Na Câmara de Vereadores Como é que a Ana A empresária A arquiteta A avó A mãe Vai dar conta De todas essas tarefas A partir de janeiro Pois é Não é fácil A gente sempre diz Assim que As mulheres São São povo Nós conseguimos Nós conseguimos Administrar Todas essas questões E nós vamos ter Que nos reorganizar Nos disciplinar Novamente Para que a gente Atenda Todo esse trabalho Eu como vocês sabem Eu sou formada Em administração E resolvi Após a derrota Que tive Da última eleição Fazer o curso De arquitetura Que sempre foi Um sonho Que eu tive E que hoje É o curso Aqui na URI Estou já Já indo Para o penúltimo ano E Estou muito feliz Muito feliz Com essa faculdade E esse novo momento Que eu estou vivendo Como avó Né Que tem dois netos Maravilhosos O Vinícius E a Ana Helena Mas é um momento Que Que eu posso Estar presente Nesse processo De desenvolvimento Que a nossa cidade Precisa ter Eu tenho certeza Que poderei Auxiliar O nosso prefeito Na busca De recursos Na busca De soluções De problemas De projetos Que a gente Tem que resgatar Sandra Que é extremamente Importante E A nossa vivência De oito anos Junto à prefeitura Municipal Nos mostrou As oportunidades Que o município Tem De elaborar Projetos E de ir Buscar esses recursos Junto ao governo federal Dessa forma Eu posso contribuir Muito Estamos aí Para contribuir Ana Parabéns pela vitória Parabéns por se desafiar A fazer algo diferente A fazer algo Por Erechim Uma cidade linda Maravilhosa Ela só precisa De alguns ajustes Para ficar ainda melhor E eu acho Que com essa nova Composição na Câmara E também na prefeitura A gente vai ter Um equilíbrio Uma vontade De mudar De fazer as coisas Acontecerem Então parabéns A Erechim Por ter feito também Essa escolha Porque a escolha Foi do município Com certeza E a partir do ano que vem A gente vai conversar Muito sobre vários projetos Vai te chamar aqui Várias vezes Para a gente Trocar ideias Estarei sempre à disposição E agradeço Essa oportunidade Sandra E com certeza Teremos muitos assuntos Muitos temas Para debater E é exatamente Isso que a gente quer Abrir esse canal De diálogo Com a nossa sociedade Obrigada Obrigada E a quinta-feira amanheceu Com a temperatura Um pouquinho baixa De manhã Deu para usar Um casaquinho Durante o dia Também ambientes Fechados A gente teve Que ficar um pouquinho Mais abrigada Embora na rua O sol estava Bastante quente Mas bem típico Até desta época Do ano Vamos ver Como é que fica Sexta-feira Na sexta-feira Pela manhã Uma mínima de 10 graus A máxima de 23 A média do dia 17 A umidade do ar 73% Ventos 14 km por hora E nós temos A possibilidade De 8 milímetros De chuva A gente já vem Durante a semana Já faz uns 3 dias Anunciando milímetros De chuva Aqui na cidade Na terça-feira Anunciávamos 5 milímetros Na quarta-feira Também anunciamos 5 E nesta quinta Também anunciamos 5 milímetros Porém Essa previsão Ela não se confirmou Erechim passa Por um período De estiagem Então é necessário Que neste período Todas as pessoas Empresas Residências Condomínios Todos tenham cuidado A usar a água Economizem água Evitem lavar carros Evitem lavar calçadas Esse período Requer uma atenção especial A gente tem que abrir mão De alguns confortos Nesse sentido Para economizar água Porque vamos sim Passar por uma estiagem Se a chuva Não chegar nos próximos dias Da mesma forma Que a gente pede A população Para que economize água A gente também Pede a população Para que use máscara Sempre que sair de casa Use álcool gel Mantenha todos os protocolos De segurança Segurança Erechim Os hospitais Da nossa cidade Estão a ponto De entrar em colapso Se todos nós Não colaborar Você pode ter dinheiro Você pode ter plano de saúde Mas se não tiver hospital Você é um candidato A de repente A perder a sua vida Numa fila de hospital Então Pense bem E mantenha todos os cuidados É um pedido Não somente nosso Aqui da TV Erechim É um pedido De todos os órgãos da saúde Que estão muito preocupados Com a sua saúde Bom O Jornal da TV Erechim Fica por aqui Mas a gente Continua nas redes sociais Siga a nossa página No Facebook E no Youtube Também no Instagram E fique por dentro De todos os nossos programas E reveja Todas as nossas matérias A todos vocês Uma boa noite E até amanhã Sabia que agora com o Sicred Você pode pagar suas compras Também com o Pix? Quer ver? Abre o app Escolhe o QR Code Digite o CPF E-mail ou celular No Pix é muito fácil Vem experimentar A escolha é sua É sua É sua A escolha é sempre sua É sua É sua A escolha é sempre sua Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicred E pague como e onde quiser A escolha é sempre sua Vem que aqui tem festa Vem que aqui tem festa Tem economia Tem sorteio pra você Pra toda a família Vem aproveitar Vem pro Aniversário Master Aqui tem festa todo dia Aniversário Master Quarenta e seis anos Acima de oitenta reais Em compras no Cliente Master Mais Vantagens Informe seu CPF E concorra todo dia Quinhentos reais Direto no Caixa Vem pro Aniversário Master Aqui tem sorteio todo dia